E nesse vídeo eu vou te mostrar as atualizações da Google Jamboard para você usar no computador. Olá Sora, olá Sor, eu sou a Luana aqui do canal Sora Me Ajuda e esse é o vídeo surpreso do terceiro dia da nossa Semana dos Professores 2020. Nesse vídeo você vai ver duas atualizações muito, muito boas que a Google liberou para a Google Jamboard. Então vem comigo para você aprender a como utilizar nas suas aulas e facilitar o entendimento dos seus alunos. O Google adicionou duas ferramentas. Primeiro, essa ferramenta que vocês estão vendo é eu passar o cursor aqui em cima, que é um círculo. Quando eu clico, eu tenho várias opções de formas. Então eu tenho um círculo, eu tenho um quadrado, triângulo, losango, maceta, barra, um semicírculo, um retângulo. Então eu clico no que eu quero, por exemplo, eu quero um retângulo. Eu clico aqui e seleciono onde eu quero que fique. Coloco aqui, por exemplo. Quando eu venho aqui em cima, eu posso trocar a cor da borda, colocar vermelho, por exemplo. E posso trocar a cor de preenchimento. Posso colocar transparente, verde. Ele não dá muitas opções, como já é a Jamboard. Mas eu tenho, para mim, que daqui a um tempo, essas opções ficarão maiores, porque eles estão percebendo que essa ferramenta deu muito certo e que está ajudando muita gente. Então eu troco aqui, faço o que eu quero. Posso adicionar outra forma também. Então eu coloco aqui um quadrado, por exemplo. Troco aqui a cor do quadrado. Ele é independente da outra forma que eu coloquei. Eu posso escolher qual vai ficar na frente, qual forma vai ficar na frente, qual forma vai ficar atrás. Então eu faço o seguinte. Eu venho aqui no cantinho da minha forma, clico, clico nesses três pontinhos que aparecem aqui. Eu tenho a opção de duplicar, eu tenho a opção de excluir e eu tenho a opção de ordenar. E aí eu vou enviar para trás, por exemplo. Eu trago para cá. Enviar para o... Aí aqui, como ele foi para trás, ele precisa vir para frente. Trazer para frente. E você pode utilizar os atalhos também, que no caso é Ctrl e a seta para baixo, que é para você enviar para trás. E para você trazer para frente, você clica com o mouse em cima. Depois você faz Ctrl, Shift e para frente, ou Ctrl e para frente, para cima. E a outra função maravilhosa é poder inserir texto, porque antes você tinha que escrever ou você tinha que utilizar as notas autoadesivas. E agora você não precisa ficar restrito a essas duas opções. Você pode clicar aqui embaixo no T, caixa de texto. Você faz a sua caixinha de texto e você pode escrever o que você quiser. Por exemplo. Escrevi a minha mensagem, mas ela ficou estranha, ficou mal configurada. O que é que eu vou fazer? Eu venho com o meu mouse aqui nesse ponto, nesse quadradinho que eu enxergo, né? Claro que aqui ele está junto com o quadrado, porque foi o que eu dei o exemplo para vocês. Eu clico e arrasto e ele vai ficar do jeito que eu quiser. Coloquei aqui assim. Ah, eu não gostei desse jeito que está, está muito pequeno. Eu venho aqui na minha diagonal e puxo e aumento. Posso selecioná-lo e colocar onde eu quiser. Aqui em cima tem alguns controles que são para a ferramenta de texto. Aqui onde está escrito normal é o estilo. Então, eu posso ter estilo exibição, eu posso ter estilo título, estilo subtítulo, estilo normal, estilo legenda. Então, por exemplo, você vai fazer uma apresentação com fotos na Google Jamboard, você coloca a foto, coloca estilo legenda. Você vai fazer uma atividade para os seus alunos, você coloca estilo normal. Você pode mudar a cor do texto. Então, aqui eu tenho algumas opções, como eu falei para vocês, eu creio que no futuro eles vão colocar todas as opções possíveis, como tem no Google Docs ou no Google Planilhas, por exemplo. Eu posso mudar o formato do alinhamento, alinhar à esquerda, no centro ou alinhar à direita. Se essas atualizações te ajudaram, vão te ajudar na elaboração das suas aulas, indica para aquele amigo, manda o vídeo, fala assim, olha, aqui tem uma dica muito boa para você. E você já sabe, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda! Tchau, tchau! Obrigado.